O acordo firmado entre o Sindicomércio e o Sindicato dos Trabalhadores já tem sido ajustado desta forma há muitos anos. Mas a polêmica se repete sempre que a data se aproxima, a terça-feira de carnaval. As controvérsias geradas todos os anos em torno da terça-feira de carnaval e da quarta-feira de cinzas, em virtude de muitas empresas não abrirem para o atendimento ao público e também as repartições públicas estarem fechadas, é tema de debate sempre às vésperas de carnaval. Mas a questão já está pacificada. Terça-feira de carnaval não é feriado nacional. Aqui na região sudoeste do Paraná, por exemplo, cada município emite um decreto em relação às repartições públicas. O mesmo ocorre com o governo estadual e governo federal. Em relação ao comércio varejista, por exemplo, o Sindicomércio tradicionalmente tem uma decisão lavrada na Convenção Coletiva de Trabalho. Aqui na região sudoeste do Paraná, o comércio varejista fecha na terça-feira de carnaval. Quem explica a situação é o presidente do Sindicomércio, Ulisses Piva. A terça-feira de carnaval não é feriado. Ela é uma data comemorativa que há muitos anos vem essa data contemplada pela sociedade e as pessoas que fizeram, desde os tempos antigos, que festejam essa data. Mas não é um feriado, não está decretado feriado nem municipal nem nacional. O que acontece daí que o comércio, por exemplo, não só em Pato Branco, mas em toda a área de ação do Sindicomércio, é fechado? É fechado que houve um acordo entre o Sindicato Laboral e o Sindicato Patronal. Então, no caso do feriado do dia do município, é trocado pela terça-feira de carnaval para contemplar os próprios trabalhadores, que na época de dezembro, época de trabalho que tem vendas expressivas, o próprio funcionário tem um ganho maior. Na terça-feira de carnaval, as empresas geralmente fecham, fica a critério de cada patrão. Bom, presidente, então assim, cada empresa deve observar o acordo coletivo ou a convenção coletiva no sindicato a que ela pertence. Exato. Tem que ver se é a categoria que pertence, se houve a negociação ou não houve. O que pode acontecer no futuro, alguns dissabores para quem abrir ou não trabalhar nessas datas. Então, eu acho que o mais coerente é consultar o seu contador e o seu sindicato. Qualquer dúvida, entre em contato com o sindicato da sua categoria e terá certeza do que vai acontecer. Qualquer dúvida, entre em contato com o sindicato da sua categoria.